olá amigos hoje estamos de volta com mais um vídeo de promoção e a promoção de hoje é continuando o a promoção dos umidi umidi celular umidi jibison o x10 e umidi jibison x10 pro pessoal o preço está bom esse celular tá quase mil reais novecentos e pouco e uma promoção bacana com pouzinhos de desconto razoável mas sempre é bom né tá com o desconto ainda ele pessoal a versão com 4 de 64 tá por setecentos e dezesseis reais e vinte e um centavos lembrando que pode dividir em duas vezes como sempre falo celular completo com ip68 ip69k vários certificados agora o que o pessoal sempre me pergunta se é 5g às vezes eu esqueço né assim por esquecer pessoal não é medigando nem nada não é porque às vezes a gente esquece eu mesmo sou usuário do youtube e às vezes a gente navega presta atenção naquele vídeo e esquece deixar seu like e comentário é muito importante para o engajamento do vídeo eu deixe seu like aí o comentário zinho qualquer coisa simples precisa ser nada texto não uma coisinha básica ele não é 5g mas ele tem como vocês podem ver aqui ele tem nfc é ele tá com cupom de desconto de 1111 reais e três centavos na compra de mil seiscentos e sessenta e um 55 reais na compra mas vamos direto né o cupom desconto pessoal só vai poder pegar não sei que você pega dois aparelhos esse de vinte e sete e setenta e oito e esse de 11 e 11 e esse aqui na compra do pro e esse aqui na compra do do comum x10 não se esqueça aqui é o cupom desconto sempre na loja tem códigos proporcionais é ele me enviou alguns códigos eu vou tentar deixar aqui abaixo não já tivesse pirado vou deixar aqui abaixo do vídeo a você se estenda por isso também tem um aparelho bonito eu gostei mais desse outro modelo aqui ó esse não não esse aqui gostei mais desse é por ele ter essas bordas emborrachada isso ajuda muito a proteger o aparelho e você pode também adicionar né o fone de ouvido e vamos lá vamos falar um pouco sobre suas configurações e pessoal as informações básicas do midi x10 e x10 pro o midi x10 pro ele vem com o media tech o helio p60 todos os núcleos o a 73 e o a 53 ambos de dois giga rete ele vem com a tela de seis pontos segura e três hd mais com uma resolução de mil e seiscentos por setecentos e vinte com capacidade multi toques o seu corpo o seu corpo do bison x10 é o corpo um corpo de vírgido é esse aqui ó e esse não esse vem com as as bordas emborrachadas e aí e aqui esse aqui é esse aqui ó com essas bordas aqui ó com esse corpo de vírgido aqui ó e do outro e ele vem com esse daqui ó ele vem mais resistente como a gente pode ver aqui agora e do bison x10 pro ele vem com uma o corpo dele é uma borracha industrial mas resistente a impactos o bison x10 ele vem com 4 dias 64 e o x10 pro com 4 dias de 28 a câmera de ambos é de 20 megapixels a principal a 8 megapixels o a outro white e 5 megapixels a macro a frontal de 8 megapixels e sua bateria sua bateria uma bateria de 6 mil 150 e a versão do android é o 11 e muitas outras funções 11 e também pme a 8 p a no 69 é 5 g e suporta até 256 de de cartão ó pessoal como sempre vou deixar abaixo do vídeo o link direto para esse aparelho se você quiser comprar compra que vai ajudar o nosso canal e o vídeo de hoje é esse aí vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo E aí